Às vezes eu fico pensando, e se essa crise durasse mais muito tempo? Mais muito tempo mesmo, muitos anos. E todos tivessem que continuar confinados se desejassem não morrer pela doença Covid-19. Ia ser curioso porque as pessoas mais ricas que a gente conhece, elas não teriam nada, não teriam sequer o que comer. Iam perceber que não produzem riqueza nenhuma. Não produzem o que comem, não produzem a riqueza que acumularam. E toda aquela riqueza na qual elas estão sentadas em cima, não adiantaria para nada. Se não tivesse alguém que pudesse usar ela para poder fazer mais riqueza. Como fazem os trabalhadores. Aliás, para os trabalhadores ia ser muito ruim também. Talvez até mais angustiante. Porque eles sabem produzir a riqueza. Mas não iam poder produzir. E provavelmente também morreriam de fome. Imagina que angústia ter o conhecimento, ter a habilidade, ter a capacidade de produzir aquilo que se precisa. Mas não poder fazer porque o dono daquilo que inicia todo o processo não é você. Eles iam descobrir o que é o capital. E descobrir também que não tem nada desse capital. Aliás, os ricos iam parar de receber juros nos seus investimentos. Iam descobrir de que é que são pagos os juros. Iam descobrir que os juros são pagos com o trabalho daquelas pessoas que usam o seu capital. Iam descobrir que, na verdade, aqueles juros que ele recebe, também fazem parte da forma como eles exploram aqueles trabalhadores que são quem sabem produzir a riqueza de verdade. Agora, para alguns grupos, talvez essa crise não fosse tão desesperadora assim. Os indígenas continuariam tranquilos. Tendo que comer, tendo que beber, tendo por onde andar, estando protegidos e livres. Os assentados da reforma agrária também não passariam fome. Tem a sua criação, tem as suas verduras, os seus legumes, as suas frutas. E não precisariam sequer sair do lugar onde moram para poder continuar vivendo uma vida feliz e saudável. Aliás, se tivéssemos hiperinflação, se tivéssemos qualquer tipo de mazela econômica, Essas pessoas seguiriam vivendo uma vida em paz e saudável. Eles iam descobrir que eles são livres de verdade, economicamente, mas principalmente para escolher o seu próprio caminho. E eles iam perceber que essa liberdade vem deles terem o conhecimento e a capacidade de produzir E também o capital, aquilo que os mais ricos usam como uma moeda de barganha, de chantagem Para fazer os trabalhadores gerarem toda aquela riqueza que eles acumulam nos seus cofres e mansões. Os acampados da reforma agrária, os membros do MST e de outros movimentos populares Também iam estar tranquilos, tendo que comer, sabendo plantar e sobrevivendo. Por quantos anos demorassem a crise, talvez, depois de muitos anos, nós vivêssemos algumas situações curiosas Como esses ricos indivíduos de hoje em dia, que tanto criticam movimentos como o MST Batendo na sua porta, com máscaras, equipamentos de proteção, afinal de contas, a gente estaríamos com a doença Pedindo um pouco de comida para poder sobreviver Pedindo um pouco de riqueza, aquela mesma que eles não sabem gerar Não, não seria bom essa crise durar por muito tempo Seria muito sofrimento, muita dor Independente de quem a dor aflige, ela deve ser evitada, ela é ruim Mas, que se essa crise durasse muito tempo Todos teriam uma baita aula de economia Ah, isso teriam